Isso é, casado! Uma e meia da manhã Tamo aí fazendo uma qualificação aqui com o rol 540 do nosso amigo Boneto Punga Punga Tô brincando Jega um difusor e o pé com a turbina aí, casado É, é, um difusorzão Que lindo Tô brincando Escolheca Vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau.